E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e estou aqui com o Moto G100, que eu acho que é um baita concorrente para qualquer Xiaomi do ano, inclusive o X3 Pro e o F3, pelo preço dele, custo-benefício já no Brasil, com garantia, não é todo mundo que gosta de importar direto galera. E olha só como que ele roda o PUBG no Ultra HD, com as taxas de quadros também, taxa de moldura no Ultra, posso escolher inclusive aqui ó, cinema, na qualidade da câmera, aqui na coloração, e bora jogar aqui ó, para vocês, no tudo no Ultra HD, bora colocar aqui ó, a partida, eu só consigo jogar clássica né? E bora ver aqui como que ele vai rodar, então se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa seu like, vou mostrar também para vocês a gestão de bateria e a gestão térmica desse celular, a dissipação de calor e o resfriamento, estamos com 39% e já é meia-noite e 55%, então se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa seu like e fortalece aí no nosso trabalho, e bora lá de Players Unknown's Battleground. E bora aqui galera ó, de PUBG, vamos pular aqui do avião, tá tudo no Ultra HD né, tinha uma opção a mais, mas tá com X né, não, vocês viram ali, não tinha como selecionar, tá no UHD, tá com filtro de modo cinema aqui, texturas também no máximo que dava ali, E bora ver se ele roda com tranquilidade, lembrando que este aqui não é um canal de gameplay galera, e sim só para vocês verem como que roda para ajudar vocês na hora da compra, caso vocês queiram comprar o Moto G100, se você tem interesse por exemplo em jogar o PUBG nele, você vai ver aqui como que ele roda, mas não quer dizer que... É um canal de gameplay, é um canal de gameplay, é só para ajudar vocês a fazerem a compra mesmo, então vocês vão ver como que dá para jogar, se trava, se dá bug, como que é a questão aí ó, o olho pelo menos do FPS, já que eu não baixei o monitor de FPS, E o Motorola não tem um monitor aqui ó, padrão dele ó, não, não, não tem um monitor aí ó, de FPS tal, direto nele, então eu não sei como monitorar, falaram aí do PerfDog, Que não precisa de root e tal, mas eu vi que tem que estar pelo computador, e eu estou sem computador no momento, não dá para baixar direto né, pelo celular, e tem muita gente aqui galera, e eu estou sem arma aí, então eu vou ficar aqui ó, na miúda, esperando eles vazarem, para só depois, eu tentar fazer alguma coisa, Tá todo mundo aqui velho, só eu não tenho arma pelo jeito ó, e acho que já me viram aqui hein, Ixi, você é louco, tá cheio de gente aqui velho, eu estou elascado, Meus aliados também estão sem arma nessa caralha, Tá todo mundo com arma, menos eu e meu aliado aqui, E meu Deus do céu, Eu vou ser vida louca, eu vou vazar aqui, vou tentar achar uma arma em algum lugar aqui, E torcer para não morrer, E aqui também não tem arma, Entra viado, Entra aí, Ô caramba, não tem uma arma aqui velho, E uma mochila, legal, Quero arma, Peguei capacete, colete, só falta uma arma, Ó, estão atirando aqui em meidão, Eu não, Aê, agora eu posso ir para cima desses caras, Agora eu já posso morrer armado, Vai, aparece aí fio, Aparece aí, Ah rapaz, Eu falei, Parece aí que eu quero ver, Otário, Só porque eu sou youtuber testando celular, Você chegou a vir aqui e me matar tão fácil, Agora não vai matar seus amigos também, Saiu da jaula o monstro, Aqui ó, Ah rapaz, Mas um nocauteado, Será que tem um time de bote? Dois abates já para o pai hein, Dois youtuber testando celular aqui, Dois bote, E bora recarregar aqui, Opa, Recarregar, Para a gente continuar aí na play, Bora clã, bora clã, Conseguimos dois abates já hein, E a não ser que seja um time só de bote, O pai foi bem aqui hein, Ó, Tão com o tiro para cá, Vamos lá matar, Vamos lá matar que eu estou bem, Estou bem, Estou inteiro no jogo, Estou embaçado nessa partida aqui já, Dois abates já começa a ficar meio brabo, Está vindo tiro de todo lado, What the fuck, Vem time porra, Vamos ver se a gente acha ali mais gente, Qualidade gráfica no talo, Meu timezinho dormindo em vez de vir com o pai, Então o pai vai solo aqui ó, Vamos ver, Olha ali, Está vindo daqui o tiro, Cadê, cadê, Ixi, Eu disse que eu ia pegar os caras sozinho velho, Meu time não vem, Eu vim solo, Solo, Eu vim matar o cara aqui velho, Meu time não acompanhou, O pai ruxou sozinho, Está vindo tiro daqui, Meus amigos estão tomando bala, Então bora lá ajudar os nubes, E aqui, Quatro abates, Quatro botes mortos, Nenhum bote sobreviverá a minha presença fera, Deixa eu pegar aqui o capacete, Ah meu time, Vem para cá que o pai está bravo, Eu estou falando que o pai está bravo, Vocês confiam no pai, E segue, Matador de bote está online, O maior matador de bote que o YouTube já viu, Depois fecha o mapa, Os caras estão lá para trás, E aí galera, Está rodando muito suave, Mas muito suave mesmo, Está rodando tranquilinho na minha opinião, Ultra HD, Tudo no talo, Com filtro de cor de cinema, Só para dar uma mudada, E já estamos aí com quatro abates, Ainda restam 65 vivos, Mas estamos bravos, Estamos bravos, Estamos na luta, E bora! E galera, Lembrando que também vai ter o canal lá na Twitch, E aqui no YouTube o canal de jogos, Então não deixe de se inscrever, Não deixe de participar com a gente, Você pode aparecer ao vivo, Pode aparecer nos testes de jogos, Também nos cortes de melhores momentos, Para o canal do YouTube, Então segue lá nós lá no site roxinho, E vem participar com a gente das lives da Twitch, Principalmente de Wild Rift, Eu e o meu irmão vai fazer aí de outros jogos, Jogo de tiro eu não vou fazer, Porque eu sou ruim para caramba, Ficar atrapalhando o jogo dos outros né, Mas, Vamos jogar Wild Rift lá juntos, Olha aí em primeira pessoa a qualidade do Players Unknowns Battlegrounds, E meu time ainda lá para trás, Bicho lá para trás, Eu quero é ação, Eu quero é cachorrada, Opa! Tá rolando o tiro ali Vamos ver se eu mato mais dois Meu time não vem Eu sou o exército de um homem só Tem squad e tem eu Squad de um cara só 5 abates de boa Tipo pai já Pai já matou 5 bot na rodada Galera Meu pai tá brabo Eu disse que ia ser o Squad de um homem só Meu time não acompanha Eu vou indo brabo Solo Contra os cara E eu acho que o mapa vai fechar pra cá também Então eu quero ficar pra cá Mas tinha mais um cara aqui eu acho Vamos ver se eu acho ele Vamos ver se eu acho o fera que tava por aqui Eu achei esse filtro de cinema meio escuro Ainda não tinha usado O meu time tá lá Pelo amor de Deus Fica abelinho né Fica abelinho né Fica abelinho né Fica abelinho né O que é isso? Eu estava olhando para os canais com três problemas com três problemas. E aí, eu estava olhando para os canais com três problemas. E aí, eu estava olhando para os canais. Obrigado. 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 Que é squad de um homem só, velho. Um homem contra os boats. Sete abates de botes E contando Uma máquina de matar botes Cê tá é doido Eu acho que esse ar aqui tá ajudando Sem zoeirinha mesmo galerinha Vamos usar uma bandagem aqui Duas Pra dar uma curada básica E não dá pra usar mais Não mexe com a minha arma não Porque ela é uma batedora de botes Sete abates pra nós O exército de um homem Só no PUBG Meu time não quis ficar comigo Eu vim sozinho E tô matando os testadores de celular No YouTube E os botes Tem mais vinte vivos E eu tenho sete abates Partida brava do pai Olha o tanto de coisa aqui Isso é louco Tá pega Aqui tem uns negócios bons Devia ter vindo aqui nessa igrejinha antes Só coisa boa aqui Testando aqui Testando aqui a arminha Aí time que tá ganhando não mexe Time que tá ganhando Cê não mexe Ih, eu mexi Eu acho Cocabelina Régua Camisa do Flamengo Qualidade do gráfico Bicho Filtrinho de cinema ainda Opa Opa Ó o bote me atirando aqui Nocaute aí já Agora é só executar Sangue frio Oito abates Oito botes Eliminados O terror dos botes Ataca novamente Oxi Me dá meus espólios Aê rapaz É assim que a gente gosta Mata o bote Tem que ter espólio Ficar mais uma bandagenzinha E olha lá Como eu disse Meus amigos lá longe Deve ser bote também Meus colegas Estão lá longe E o mapa vai fechar E temos apenas mais Quinze vivos E olha lá Os botões vão morrer Pro mapa Fechando E eu falei Pra vir pra cá Mas deve ser tudo bote Vem jogar comigo galera Aqui no Youtube Lá na Twitch Parecer nos testes Nos gameplays Que vão ter no futuro Quando eu tiver qualidade Pra fazer gameplays Vai ser bem legal Então vem com a gente Na nova caminhada Lá na Twitch Aqui no Youtube Gaming Jogando mais Pra vocês Aqui em todos os celulares Um vídeo dedicado Pra cada jogo Comente também O que você achou Desse formato Em vez de testar vários Bem rapidinho Um vídeo inteiro Dedicado Pra cada jogo O que você acha Um talento Bora 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 Achar mais um bote E eu tô indo aqui Pra prisão Na prisão Vai ter bote Certeza A prisão Eu uso seus cílulas Vamos 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 Cuidado Vamos Vamos Galera Como eu sempre digo PUBG São as minhas partidas Mais Cumpridas As maiores partidas As que mais tomam tempo E é por isso Que eu acho Que é o jogo Que eu jogo menos Eu acho um pouco Monótono demais Não tô dizendo Que é um jogo ruim Mas é um pouco Monótono demais Pro meu gosto Por isso que eu não jogo Tanto assim O Call of Duty Mobile Mas é um gráfico Bem legal Um jogo bem bonito Bastante gente gosta Então tá aí Call of Duty Tudo no Ultra O que você achou Se ainda não é inscrito No canal Não pode se inscrever Se viu esse vídeo Até aqui Meu muito obrigado Deixa o seu like E eu espero ver você Nos próximos vídeos Valeu